Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Pois é, eu imagino o que muitos de vocês devem estar se perguntando. Gabriel, que diabo é isso, velho? Como assim? Pois é, galera, Undertale 2 acabou de ser lançado, pelo menos a demo dele. O que acontece? Eu estava lá, seguindo meu dia normal, estava fazendo minhas coisas do dia a dia, não sei o que. Falei, mais tarde eu faço live, vai ter vídeo programado para hoje à tarde, não sei o que. Aí daqui a pouco chega um zap, Undertale 2 lançou, joga. Quem me assistiu jogando Undertale há anos atrás, não lembro exatamente quando foi, acredito que tenha sido em 2016, 2017, não lembro. Sabe o quanto que eu gostei desse jogo? Eu me apaixonei pelo jogo, pelos personagens, pela franquia, pelo universo, pelas músicas, por tudo. Então você imagina a minha cara, né, quando eu fiquei sabendo que tinha lançado 2, né? Eu nem sabia que tinha sido anunciado, muito menos que estava sendo desenvolvido. Tá ligado? E tá aqui! Tá aqui na nossa frente a demo, literalmente. E agora a gente vai jogar e vai ver do que se trata. Aparentemente esse jogo não se chama exatamente Undertale 2, se chama... Delta Run? É isso mesmo? Delta Run, galera, Delta Run. Então, eu vou ver do que se trata. Obviamente eu vou jogar a versão completa, porque como eu já disse, eu sou apaixonado pela franquia. De coração. E eu espero que vocês gostem, espero que a gente possa ter uma boa experiência. Bom, já estou abrindo o jogo oficialmente aqui. E, inclusive, o bagulho já está aberto para o delete de todos nós. Você está aí? Não. Não estou. Nós estamos conectados? Não, minha internet é da net. Meu Deus! Que isso? Se a gente estava conectado, acho que acabou. Excelente! Ponto excelente! Já adorei. Verdadeiramente excelente. Agora. Nós podemos começar. Quem será que está falando? Meu Deus! Primeiro, você deve criar um vessel. Seleciona a cabeça que você prefere... Caraca, velho! Dá para a gente... Nossa! Dá para selecionar o cabelinho! Que delícia, velho! Nossa! Qual cabelinho será que eu vou selecionar, velho? Qual cabelinho? Tem algum próximo do meu aqui? Não tem. Somos boys or girls? Tá, eu pessoalmente... Gostei bastante desse cabelo, porque me remete a frisky, mano. Então eu vou escolher esse cabelo... Ou não? Talvez escolha esse. Ah! É muito difícil, velho! É muito difícil! Vou escolher esse. Seleciona o torso que você preferir. Ou seja, a camiseta. Nossa, velho! Tem até... Caraca! Eu vou na... Vou na blusinha style, mano. Aqui, oxe! Seleciona as pernas que você preferir. Hum... Vamos lá. Qual a diferença dessas pernas? Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que tem pegadinha aí. Eu acho que tem pegadinha, porque é tudo igual, velho. É tudo igual, mano. Eu vou na primeira, né, velho? Esse é o seu corpo. Adoro. Você aceita? Não. Mentira. Cara. Olha essa música, velho. Olha essa música. Meu Deus. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que está assistindo esta live barra vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo isso. Na Animo TV e a galera que está doando todas as abóboras aí. Desculpa não poder responder todo mundo, mas é porque senão eu não consigo focar no jogo. Mas muito obrigado de coração. Muito obrigado de coração. Tamo junto. E a galera que está chegando agora, tamo junto também. Vou aceitar, porque aceitação é o meu primeiro passo da felicidade, né? Que profundo. Excelente. Você criou uma forma maravilhosa. Agora. Vamos construir a sua mente como a sua própria. Ok. Qual é a sua comida favorita? Ei! Tá fechado. Doce, leve, sur. O que seria sur? Eu esqueci o significado. Salte seria salgado, né? Dor e frio. Quem que come dor ou frio, mano? Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto de doce. Eu tenho um com doce e eu gosto de doce. Então eu vou no doce. Seu tipo sanguíneo favorito. Cara, eu realmente não sei meu tipo sanguíneo, mas eu vou colocar AB. Por quê? Porque sim. Que cor você gosta mais? Azul. Essa eu não preciso pensar duas vezes, pelo menos. Por favor, dê a ele um presente. Azedo. Obrigado, gente. Obrigado aí por lembrar. Sor é doce e o outro azedo. Tá, valeu. Karness, Mind, Ambição, Bravery. Se eu for me moldar, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. Eu sou uma pessoa... CUT. Então eu vou escolher de acordo com a minha pessoa. Como você se sente sobre a sua criação? Amor, esperança, desgosto e medo. Eu tô com medo, sendo bem sincero. Porque isso tudo é muito novo. Isso tudo é muito novo! Mas tudo bem, eu vou... Eu sinto esperança, porque a gente sempre tem que manter a esperança de que seramos pessoas melhores. Eu vou de esperança. Sabe qual é a melhor parte de estar jogando isso aqui pela primeira vez, logo depois do lançamento? É que ninguém sabe de nada. A galera não vai ficar me xingando e falar, nossa, você é um monstro, você deveria ter selecionado isso, aquilo. A gente vai fazer a nossa história e acabou e ninguém sabe de nada, então a gente vai junto nessa história, tá bom? Então, você respondeu corretamente? Sim. Corretamente não, honestamente, desculpa. Seu conhecimento... Não, você conhece a possibilidade de dor? Ok, tá, sim. Entendido. Nomei o seu Vessel. Em homenagem à nossa série de Kingdom Hearts que tá rolando no canal, e considerando o fato de que esse é um nome que pode ser tanto de menina quanto de menino, eu vou chamar de Sora. Em homenagem a uma das minhas franquias favoritas de jogos aí. Eu acho bonito esse nome. Chamamos de Sora. E o seu Criador? Eu já vi que vai ter quebra de quarta parede. Vou chamar de Gabs. Não, vou chamar de Gabriel, porque é meu nome mesmo. Gabs. Vamos chamar de Gabriel. Perguntou meu nome, não perguntou meu apelido, eu vou chamar de Gabriel. Gabriel. Excelente. Verdadeiramente excelente. Isso aqui tá muito ponto exemplo, meu gosto. Gabriel. Obrigado. Pelo seu tempo. Suas respostas. Sua maravilhosa criação. Não serão descartadas. Ninguém pode escolher quem são nesse mundo. O seu nome é... Bunda fofa. Cris. Mas é um jogo maldito mesmo, viu? Mas é um jogo maldito mesmo, velho. Ai, meu Deus. Toriel! Saudade de você, Toriel. Sua linda. Cris, se você não se acordar, estaremos atrasados para a escola. Saudades da Toriel, velho. Eu vou esperar lá fora para você, tudo bem? Então a gente... Entendi. Peraí, essa é a protagonista do Undertale 1? Ou não? Eu tô bugado. A Frisky, no caso? Não chamou de Frisky, não fazia sentido. Mas parece uma versão mais velha dela. High school, cross-country shirt with a tear knit. Tem CDs embaixo da cama. Clássico, jazz, religioso, ska... Tem também um console. Tem um controle normal. One knock of fun. E um controle de zoeira. Uma mesa de computador. Tem muitas caixas embaixo dele com livros antigos. É um lindo dia lá fora. É uma carruagem vermelha com um negócio enferrujado. Parece que... Tá. Parece que teve algumas batidas. Tá. Roupa da Chara. Bem lembrado. É, Chara. Frisky. Sempre bugam. Isso parece a casa da Toriel. Só que é o contrário. É só você. A porta está trancada. Vambora, então. Vamos encontrar a Toriel. Porque, né? A Toriel, a mamãe Toriel. Saudades. Nossa. Olha o título desses livros, velho. Jarson Boom. Ok. Beleza. Vambora. Nossa. Parece que tem sangue embaixo da TV. A TV não parece estar plugada, mas... Tem um telefone aqui, né? Mas você já tem um celular. Uh. Já começamos bem, então. Ok. Tá. Eu vou sair. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar. De alguma forma, está emitindo um odor floral prazeroso. Que... Eu não vou questionar. Cris, aí está você. Ainda conseguiremos chegar. Cris, é um lindo dia hoje. Não é? Eu espero que continue assim quando a Asriel visitar semana que vem. Mas eu me pergunto. Depois de toda a animação da universidade... Ele ainda vai curtir voltar para casa nessa pequena cidade? É o quê? Ah! 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 Ah o peixe fora d'água lá! Peraí, essa é a terra dos monstros ou é a nossa terra, velho? Me abraça. Ok. Muita coisa está mudando. É muita informação. Ah, professora! A cientista lá que me fugiu o nome... Faz muito tempo que eu não jogo. Me fugiu o nome de todo mundo. Me lembrem no chat, por favor. Pra galera não me xingar no vídeo. Então. Alguém tem uma... Ah, Cris. Achamos que você não viria hoje. Alphys. Obrigado por lembrar, gente. Alphys. Nós estamos fazendo projetos de grupo esse mês. Tem a cachorrinha lá na mesa da frente, velho. O que é que é aquele do meio lá? Parece o... Caraca, velho. Do regular show lá, mano. Esqueci o nome dele. Do apenas um show, velho. Então. Você anda... Ande por aí enquanto parceiro, tá bom? Ah, mano. É lógico que eu vou nessa aqui, né, velho? Vocês lembram, né? Vocês lembram dele, né? Dele ou dela, seja. Ah, ele já fez uma parceria com a Snowy. Ah, que pena. Eu queria fazer parceria com o Guri aí, velho. Ah, eu vou fazer com... O cachorrinho? Versource. Tem... Already have partner. Tem o nome dela. Ah, que bom, que eu não ia entender nada que você fala. É um ovo. De... Monster Kid. É o Mordecai, velho. Boa, bem lembrado. O cara é o Mordecai, velho. Você precisa de um parceiro? Desculpa. Já tenho parceiros com o segundo mais... Estudante mais esperto. Espere, Cris. Agora que eu penso nisso... Suas habilidades podem ajudar muito nesse trabalho. Não, na verdade eu quero ganhar um A. Então vai se lascar você, velho. Ah... E esse pássaro aqui? Ah, mal conheço você. O que você acha dessa? Engraçado, certo? Não? Bem, eu tenho novidades pra você. Eu já tenho um parceiro. Vaza. Cris, você sabe. Jockey, Intelli e Cartier sempre são parceiros. Nós somos o... Ultimate do... Tá, beleza. Já tem parceiro. Ok. Usaram o bicho como corda. Parabéns. Vamos na gordinha, então. Tá. A gordinha é a gótica. Já tem parceiro. E você, velho? E aí, Cris, qual é? Você perdeu a sua caneta de novo? Aqui, você quer a de... A de doce ou a com a luzes nela? Não, você quer ser parceiro? Ah, desculpa. Ah, mas... Todo mundo tem parceiro, velho. Tem sete pessoas nessa sala, velho. Você não pode perguntar. Grupo de três? Eu não aprovo isso. Aborte. Mas Cris, não tem parceiro no L. O que você estava dizendo? Ela só estava dizendo que seremos bem... Ah, então a gente precisa de um parceiro. Basicamente a nossa... Entendi. Oi, Suzy. Quem é Suzy, velho? Muita gente nova. Muito sangue novo pra pouco jogo. Estou atrasada? Ah, não. Você está bem. Nós estávamos só... Esse é o crush dela? Esse é o nosso crush, então? É isso? Escolhendo parceiros para o próximo projeto e... Ah, Suzy. Você está com a Cris. Ótimo. Agora que todo mundo está aqui, eu escreverei o trabalho. Beleza. Vai lá, Alves. Manda bala. Alguém viu o Giz? Essa terceira vez que sumiu e... Vocês sabem que eu não posso começar a classe sem Giz, né? Que tal? E se ninguém falar, todo mundo vai entrar em confusão. Tá, né? Por favor. Tadinha da Alves, velho. Parece que tem uma caixa de suprimentos no closet. Alves, por que eu e a Suzy não vamos... Boa ideia, Noelle. Suzy, já que você chegou por último, vai lá pegar pra mim. Foda-se. Basicamente. E, Cris, você pode ir com ela e ter certeza de que ela pegue e fique fora de problema? Obrigado, Cris. Vejo você mais tarde. Então, vambora, filho. Saudade de você, Alves. Esqueci dentinho.ez, velho. Eu adorei. Tá, vamos seguir então essa personagem nova. Eu achei que ela ia fumar um cigarro já. Eu já ia dar um chute no meio da cara, velho. Tá louca? Ué? Cris. Não viu você aí. O que ela comeu? É, você não viu agora. Você não viu nada, ok? Hum. Você não pode nem dizer. Cris. Me beija. Sai de perto. Ei. Deixa eu me contar um segredo. Eita! Bicha é bruta. Pessoas silenciosas me irritam. Você acha que só porque você não diz nada, eu não posso te dizer exatamente o que você está pensando? Acabou. Eu peguei a Suzy comendo todo o giz. Ah, até era o giz que ela estava comendo. Essa era a última chance. Agora ela finalmente será expulsa. Vamos lá, Cris. Não fique chocada. Você sabe que é verdade. Todo mundo está esperando por isso. Todo mundo quer isso. Então, parabéns, Cris. Você me pegou. Para mim, chega. Deixa eu me dizer uma última coisa. Parece como um desperdício você ser expulsa somente por comer um lanche. Então, Cris. Se eu sei que você vai... Ok. Fechar o gatilho. Por que eu não... Por que eu não sou expulso por uma carnificina real? Cris, como você se sente? Nossa, a bicha é mal, velho. Sobre perder seu rosto. Mano! O jogo mal começou e já virou ponto EZ, velho. Olha o rosto da filha da puta. Né. Entendi. Cris, você tem uma boa mãe. Seria... Seria uma pena fazer ela enterrar a sua própria criança. De novo, velho. Tudo bem. Deixe-me acabar com isso. Vamos pegar mais disso. Voltar para a classe. Então, Cris, você vai fazer o nosso projeto. Isso é bom? Tá bom. Nossa! Nem deu tempo para olhar, velho. Entendi. Se você não entendeu isso agora, as suas escolhas não fazem diferença. Então, acho que eles estão tirando um sarro com o primeiro jogo, tá ligado? Deve ser por isso que eles fizeram a gente criar todo um personagem no começo, dar nome. Para depois falar, ah, não interessa, o jogo é nosso, a gente que manda nessa merda, tá ligado? Eu acho que eles estão acabando com a gente nesse sentido aí. Eles devem estar achando que a gente espera uma coisa e eles vão... Ah, o Shift Run. Esqueci que o Shift corre. Tá, vamos embora. E aí, você anda bem rápido. Novamente. Acho que você tem muita experiência correndo das coisas, não é? Vamos lá, seu maluco. Ou maluca. Ok. Bom, aqui está o closet. Que pena. Estamos somente começando a nos divertir. Nossa, o que é isso? Peraí, Cris, sou só eu ou? Está realmente muito escuro aqui. Qual é... Por que você está esperando, Cris? Você vai entrar ou o quê? Já enfrentei muito o jogo .ez pelo resto da minha vida. Tudo bem, se você vai ser um covarde, então eu vou. Nós dois vamos ao mesmo tempo. É mais fácil, né, gente? Vem as mãos e sejam felizes. E por que você está com tanto medo? Não tem nada aqui, somente papéis velhos. Vamos tentar achar um interruptor. Isso é estranho, não consegui achar um interruptor. Acho que a gente precisa ir mais a fundo. Meio grande para um closet, né? Eu acho que a gente já deveria ter chegado ao fim agora. Ei, Cris. Eu acho que esse closet está quebrado. Não tem muitas paredes. Bem, nós trabalhamos duro o suficiente. Se a Alphys quer um tanto um giz, ela pode vir pegar ela mesma. Vamos voltar. É lógico que vai fechar e a merda vai fluir, né? Porque a gente já sabe que a merda tem que acontecer, né? Mas o que... Isso não é engraçado. Deixa a gente sair. Deixa a gente... Vai. O chão está... Eita, maluco. O que é isso, velho? Acho que a gente entrou para um portal do inferno, mano. Eu acho que isso tudo está se passando... Está, obviamente, se passando na terra dos monstros, creio eu. E morreu. Ué? Hã? O que é isso, velho? Ah, tem um bocadinho de save aqui. Às vezes você vai ver esse brilho. Esse brilho só você pode ver. Perseguindo a natureza, você chega e... Salva. GG. Até aí a gente já sabe. Isso é do primeiro jogo também. Mas, cara, a gente ficou com uma armadura lascada, velho. Adorei, velho. Olha isso. E cadê a nossa parça, mano? Filho, eu vou correndo e não vou nem olhar para trás. Tamanho escuro para você ver qualquer... Opa! Nossa, iluminati, velho. Olha que tudo vê. O que tem disso aqui? Iluminados confirmados, velho. Hashtag iluminados 2033, velho. Ai! Despergadinha marota. Então dá para ver que o bagulho já está muito mais profundo do que o Undertale 1, né? Já está muito mais... Posso explicar o que é isso? Tem alguma coisa brilhando aqui? Tem alguma coisa brilhando aí dentro. Pegar? Sim, né? Você pegou o Glow Shard. Como que eu abro o nosso... Ah, é Ctrl aqui, tá? Nossa, olha. O inventário está bem mais completo assim, velho. Oh, para de abrir os menus aqui. Item Glow Shard. O que é isso aqui? Que cell phone, tá? A gente tem um celular. Como é que volta? Tá, o Shift volta. Wood Blade. Espada de madeira. Ataque 10. Defensa 2. Magia 0. Que maravilha. Level 1. Body Contains e Unossoul. Tá, eu acho que... Mano, isso aqui está... Ah! Deus, eu interagi com o bagulho, velho. Será que quando... Será que quando aparece o coração é porque eu posso ser... Eu posso ser atingido pelas coisas no mapa mesmo? Será que é isso? Porque isso não tinha, né? No outro, se eu não me engano. Acho que não tinha, não. HP Fuller Restored. Maravilha. Ai, puzzle. Ok, chegamos no primeiro puzzle do jogo. Novamente agradecendo aí quem está chegando na live aí e está doando as abóboras. Muito obrigado, gente. Espero que vocês estejam curtindo o jogo aí. Eu estou gostando bastante. Opa, pera aí, pera, pera. Pera. Calma aí, calma aí. Então eu suponho que eu tenho que apagar todas, né? Esse foi o puzzle mais difícil que eu já vi na minha vida, velho. Na moral, eu tenho muita sorte de ter conseguido passar por isso, velho. Vocês não fazem ideia. Esse foi literalmente o puzzle mais treta da história da humanidade. 10 barra 10, né, gente? E aqui a gente pode... Opa! Eu vi alguém correndo, hein? Achei! Ei, saia daqui. Venha mais próximo e eu vou... Ah, nossa amiga, fio. Cris. Ei, não me assuste assim, dumbass. Olha, temos palavreados fortes. A não ser que você queira tomar uma porrada na cara. De qualquer maneira, chega de ficar zoando por aí. Temos que achar uma maneira de cair fora daqui. O que é aqui, de qualquer maneira? Eu tô com a mesma dúvida que você, bicho. Não importa. Você colocou a gente nessa confusão, você nos tira agora. Você que manda, Cris. Ah, que da hora, hein? Então agora... Agora ela anda com a gente. Olha só. Dá pra interagir com ela? Não, não dá. Ela caga pra gente. Pô, isso aqui é legal, velho. Coisas diferentes. Muitas coisas diferentes comparado com o primeiro jogo. Oh, meu Deus. Esqueça. Você anda muito devagar. Então vai a merda, porra. Bicha corre. Parece que roubou uma loja que tá sendo correndo dos polícias, velho. Calma. Ei, Cris. Tem algo lá em cima acenando pra gente. Alguma ideia do que eles querem? É o Zé Gotinha, mano. Eita! É o Zé Gotinha, velho. Porra, Cris. É, então é isso mesmo. Nessas horas a gente não pode tomar dano, imagino eu. Qualquer coisa que interage com a gente, quando a gente vai nessa fase aí, a gente toma dano. Coisas de ataque, obviamente, tá? Com calma aqui, porque eu não quero tomar nenhum hit. Não quero morrer logo no começo do jogo. Vamos já treinar nossas habilidades, que eu imagino que vai ser aquele combate maldito, né? Passamos. Opa, quase. Cris, aqui embaixo. Vai, Fê. Nossa! Eita! Meu Deus! Caraca! O jogo já começa assim, velho. Sério? Sério, 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 sério! Calma, velho. É muita informação, velho. Eu sou burro. Eu não consigo processar tão rápido assim, velho. Genial, já posso zerar o genocida, modo mais difícil, triplicado, velho, depois disso aqui. Isso aqui não, né? Vambora, vai. Será que aqui também funciona assim, ter modo genocida e pacifista? Ó, você não está morto. Sweet. Ótimo. Você tem alguma ideia do que diabos é esse lugar? Eu também não. Me pergunto se tem alguém naquele prédio lá em cima. Esse jogo parece Modern. Então, porque na verdade o primeiro Undertale foi inspirado em Modern, né? No Earthbound. Então ele tem muitas inspirações. Então o segundo é propício que vai ter também. Tá trancado. Tem uns ícones em cima. Aqui tem um ícone de dinheiro. Tem um podro de interrogação. Vamos ver quem está aqui em cima. Tem um brilho aqui, um save. Black Geyser. Nossa, olha esse castelo. Mano, esse castelo sabe o que parece, velho? Quem já jogou Kingdom Hearts 2 sabe, velho. O último mundo lá. Ter o Orta never was, velho. As casas, os prédios lá, mano. Nossa, igualzinho esse lugar, velho. Não é à toa que a gente chama o nosso protagonista de Sora. Nosso protagonista aqui não é o protagonista. O castelo? Que diabos tem um castelo dentro desse closet? Bem-vindos, heróis. Quem está aí? Não se alarme, hein? Não sou seu inimigo. Por favor, venham para frente. Ambos de vocês. Virou o Zelda agora do Nintendinho, velho. Vai ter um cara que vai oferecer uma espada agora, mano.